Olá meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um aumento jurídico, aquele programa semanal, onde nós procuramos trazer pessoas importantes, pessoas relevantes aqui para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Tenho procurado fazer isso sempre. Hoje eu convidei e gentilmente eles aceitaram para bater um papo conosco, dois grandes atletas aqui do nosso estado, dois grandes jogadores de futebol que marcaram pelo menos três gerações. A minha foi uma delas. E nós vamos conversar sobre diversos assuntos, sobre as peculiaridades do futebol, do atleta em si como pessoa, dos avanços da medicina, da preparação física, do treinamento, etc. Nós vamos tratar disso aqui. Nosso caríssimo Silva e o nosso caríssimo Soares, que os senhores bem conhecem. A geração mais nova não conhece, mas vai ficar conhecendo agora. Então eu queria inicialmente, Silva e Soares, agradecer a gentileza, a fidalguia de vocês virem até aqui bater esse papo. Vocês nos honram, não só a mim, como a casa e a nossa equipe. Eu já queria deixá-los à vontade para uma primeira saudação, qualquer que seja. Nós sempre fazemos isso, qualquer que seja, para os torcedores, para os admiradores de vocês da época e de hoje. Uma primeira saudação, qualquer que seja. Por favor. E agradecer a Rússia pela nossa presença aqui. E falar do esportista alagoano, tanto CSA quanto CRB, já que fizemos parte das duas equipes, para a nossa honra. E desejar tudo de bom para o futebol alagoano, para a CSA e CRB dentro do Campeonato Brasileiro. Que haja uma recuperação do CRB, para que se mantenha na Série B, de um CSA que vá galgando mais posições para a Série A, que é o sangue de todo o Azulino. E todo o torcedor, a paz e amor, tanto do CSA e do CRB, e sucesso. E comparecimento no estádio, que os dois estão precisando. Mais torcedor no estádio, mais presença, mais empolgação para motivar esses jogadores a conseguir realizar o sonho do torcedor. Que é o sucesso de ser amanhã da Série A e outro da manutenção da Série B. Muito bem. Tuóres, por favor. Pois é, dizer a nossa satisfação em retornar ao seu programa. Você já veio aqui. Já vinhamos aqui, já falamos muito sobre futebol. E hoje, especialmente aqui, com essa figura extraordinária, o Silva. E que o futebol, sempre a gente diz que no futebol a gente conquista irmãos. E o Silva foi um deles. E também, de dizer que a satisfação é nossa. Essa área do esporte, especialmente o futebol, você tem criado essas oportunidades para o torcedor. Aqueles mais jovens que não tiveram a oportunidade de ver alguns dos atletas que fizeram história aqui em Alagoas, pelo menos contar suas histórias. Então, é uma satisfação enorme. Sempre renovada quando nós vemos aqui o seu programa. A satisfação é nossa. Eu queria inicialmente, meu caro Silva, eu queria inicialmente fazer uma pergunta. Que eu tenho certeza que é uma pergunta de todos os torcedores. Como foi o seu início no futebol? Você jogou no Bebedorense, né? Sim. Mas antes, como é que foi o seu início no futebol? Ah, eu moro no sanatório, desde criança. Eu tinha o Vasco. E comecei no Vasco ali, pelado ali. Pé descalço. Pé descalço. E o presidente do Vasco foi pedir autorização ao meu pai, porque gostou de mim, para eu jogar no Vasco. Meu pai relutou muito, não queria deixar, porque eu era muito novinho e naquele tempo o futebol era pesado. E para jogar no meio dos adultos. E terminou convencendo e eu fui jogar. E ali comecei. Aí deu interesse no Bebedorense, que era o Finado Hernando, amigo meu. Me convidou para fazer a segunda divisão em 1964. Mas já era chuteira. Não, o Vasco também já era chuteira. Já era chuteira, né? Era. Aí eu fui para o Bebedorense e lá consegui ser campeão alagoana da segunda divisão. Aqui tem a segunda divisão. Segunda divisão. Era pesada. Segunda divisão pesada. Segunda divisão correspondia em o que hoje? Hoje é a segunda divisão do alagoano. Ah, certo, certo, certo. Entendeu? Perfeito. Agora só que eram clubes realmente de grande peso, tecnicamente, nível muito alto. E a gente foi campeão. E aí foi com tudo. Nós acompanhava muito a segunda divisão. E com esse título, o Bebedorense ficou lá no auge, né? Crista da onda. Foi para a crista da onda. Exatamente. Aí o CSAB se interessou pelos jogadores. Aí foi Salário, foi Renato, tudo. E eu mais novinho, o CSA, perto de um alho, o CSA foi e me pegou. Qual era a sua idade? Hoje eu estou com 70. Não, qual era a sua idade na época? Claro, eu estava com 14 para 15 anos. Garoto de tudo? Era. Aí eu cheguei no CSA com o Helio Miranda, com o Coronel Nilo. Aí tinha aquele tempo de jogador preliminar, era aspirante, aquele negócio todo. E quando o jogador era expulso do profissional e fazia um amistoso, para nesse amistoso, aí dava o direito do jogador que estava suspenso, contar aquilo ali como um jogo a menos. Para cumprir, né? Para cumprir, para cumprir, exato. Então o Bebedorense era o Sparg do CSA. Toda vez que tinha jogado suspenso, chamamos o Bebedorense vai agar com o CSA para poder o jogador, diminuir a pena do jogador. E ali os caras, tem que pegar esse criolinho aí. Aí me pegaram. Você já era ponta, já estava na ponta? Sempre ponta esquerda. E aí fui para o CSA e lá comecei, mas aí o Helio Miranda achou que eu era muito magrinho, só cruzava a bola, queria um cara mais... Aquela questão da antigamente, ainda jogador de porte físico, né? E na habilidade, não queria aquilo. Eu só ia ver que desde aquela geração já tinha isso, né? E aí foi quando o CSA, de olho, e resolveu me tirar, perguntar para mim se eu queria ir para lá. Eu queria jogar, de novo, CSA. Fui para o CSA, o CSA aproveitou. Com um mês que eu estava no CSA, já estrei no profissional. E já fui contra o CSA e fazendo o gol do CSA. Então você nunca foi juvenil? Nunca. Eu cheguei, eu cheguei, eu era o terceiro reserva do juvenil. Eu era o terceiro, tinha o Zito, tinha o Mário, eu era o terceiro reserva. O Mário, irmão do Herb. Isto. Eu era o terceiro reserva. Foi quando o Itamar, um dia numa decisão, aí disse, pergunto, o... Eita, eu não esqueço o nome agora do treinador. O Claudinho, Claudinho no profissional, o Zé Luiz do profissional estava expulso, precisou de um ponteiro da base. Aí o Itamar, tem aqui o... O Itamar Dengoso. Dengoso. Tem o Zito e tem também o Mário. Não, eu quero aquele neguinho lá, que ele me viu treinando. Mas é o terceiro, leva ele, eu quero ele. E me levou para o banco. Num jogo contra os estivadores, no Mutange. E aí o canhoto se machucou e eu entrei. Fiz o gol da vitória. Um a zero. Na quarta-feira, Pajussara contra o CSA. Fui convocado para a concentração, para a... Beleza. Aí quando chega no vestiário, o Claudinho olhou para mim, você vai entrar em primeiro contra o CSA, na Pajussara, aquele mundo, parecia um caldeirão. Não havia tapixão, não havia nada? Nada, meu compadre. E ali eu digo, meu pai disse, o segundo jogo meu do profissional já aqui, e não tinha jogado nem pelo Juvenil ainda. Aí você vai, caralho. E eu fui para lá e meti 12 gols no CSA. Pronto, fechou. Mas eu quero aprofundar isso. Nunca mais. Eu quero aprofundar. Se eu ver esses assuntos com você, quero aprofundar e quero tratar de assuntos específicos com você e com o Soareste. Soareste, você já falou aqui, brevemente, por favor, o seu início. Você é ali na... Sou de Maribondo. Não, mas você é ali jogando bola... A Joaquim Nabuco. Jogando bola ali no... Os Capuchinhos. Os Capuchinhos, né? Aí aquele cidadão... Mainha. Como é que ele levou o CSA? Como é que ele levou, hein? Mas é a mesma história semelhante, assim, do Silva, né? Juntava aquela turma de garotos. Certo. Quem morava no Farol tinha tendência a descer ali para o CSA. Parte de baixo era CRB, né? Então, nós tínhamos ali uns Capuchinhos, tinha um campinho de futebol. Você ia à missa e depois nós levávamos os pães lá para a igreja e depois tinha o futebol. E tinha o Mainha, que era um conselheiro, não sei se o Silva lembra, né? Lembro, lembro. E ele pegava aquela garotada toda, descia ali pelo bolão, passávamos ali e levava todo mundo para o mutante. Aí tinha uma triagem. Quando você abria, o CSA vai fazer uma peneira. Minha, era mais de 200 crianças. Você nunca passou por esse peneirão, né, Silva? Nunca passou, né? Não, não. Não, não. Não, não. Houve um episódio que, vamos chamar assim, um ponto de sorte, né? Você falou. Sim, porque o detalhe é o seguinte, você ia convocar, você era convocado. Daqui a pouco formava os times e aí não dava tempo. Você tinha que fazer alguma firula, alguma coisa diferente. Tinha que ser diferente, né? Porque se não fizesse, passava. Ninguém ia enxergar. E eu pegava, o cara já estava orientado, quando eu pegava na bola, meu amigo, não deixava ninguém, tinha mais não. Você tinha habilidade? Só esse baixinho aí. Dá, e aí você vai, porque na verdade é uma peneira de 200 crianças, 300... Naquela época já tinha isso? Já, e como tinha? Daí é que você formava as escolinhas, nós não tínhamos naquela época as categorias de infantil e infantil e juvenil. Você tinha o infantil, não, aliás, você tinha o juvenil, né, Silva? Juvenil, juvenil, já era. E aí você... E o aspirante. Aspirante. Aliás, eu nunca joguei no aspirante, eu joguei nas escolinhas do CSA. Já foi profissional direto. A escolinha até que idade, mais ou menos? A escolinha até 14, 15 anos. Depois você começava a trabalhar. Não, eu fui, eu joguei no profissional do CSA com 17 anos. Eu joguei só um ano no juvenil. Quando eu cheguei no juvenil, eu tinha mais ou menos 15 anos, eu não bati escanteio porque eu não tinha força. Lembra do Taneburgo, né? Então, o Taneburgo era um... Era o mesmo parceiro. Eu me lembro do Taneburgo. Então, eu já jogava no meio daqueles caras. Mas aí era o seguinte, você não fazia um trabalho de base, isso é uma realidade. Nós éramos jogados assim no juvenil, vinha um ex-jogador e tal. E quando você chegava no profissional, era por um momento de necessidade, como foi o Silvio. Não era o trabalho que é feito hoje. Mas hoje eu queria aproveitar e tratar especificamente com vocês essa temática que eu fico a pensar. Hoje é dessa forma e antes. Outro dia eu estava vendo na televisão um programa esportivo e mostrou na Inglaterra o Manchester. E mostrou as crianças fazendo treinamento. Correr, parar, conduzir a bola. É um fundamento, né? Aí eu pergunto para você inicialmente, eu pergunto para você, na sua época havia, você ganhava um fundamento? Não, não, não. Porque você jogou lá no Vasco, depois foi para o Bebedorense. Aí tinha esse negócio de ensinar como é que bate na bola, como é que chuta, como é que corre, como é que anda com a chuteira? Não, não. Por quê? Porque você, ou joga ou não joga. Antigamente você pegava, ia para a Vazia, pegava o moleque lá, pela habilidade você já levava o jogador. Então a característica do jogador, eu, meu filho, vou dizer por mim. Eu era ponteiro esquerdo. Me pegaram no Bebedor Vasco, no Vasco do Sanatório, ponteiro esquerdo. No segundo quadro, depois fiquei no banco do primeiro, Bebedorense, ponteiro esquerdo. Fui campeão da segunda divisão, ponteiro esquerdo. CSA, ponteiro esquerdo. Cheguei no CAB, ponteiro esquerdo. Então a minha especialidade era aquela. O que eu fiz? Lapidar na minha especialidade. A minha característica. Então eu treinava fundamentos, bola de fundo, aquela coisa, que hoje não fazem mais. Eu treinava em duas, três varetas, driblando as varetas com espaço de meio metro para a linha de fundo, para eu levantar a cabeça, olhar o companheiro e cruzar. Isso já do profissional? Já na base. Na base. Na base. Aí você vê a dificuldade que você tinha para cruzar a bola, já driblando as varetas, já pensando onde jogar. E os caras se movimentando na área. Quando eu levantava a cabeça no início, que eu procurava o companheiro, já estava fora de campo, já tinha caído com tudo. Isso é questão de segundo, né? Exatamente. Então fui chegando no ponto da perfeição. Eu chegava no ponto, quando eu librava o lateral, já antes de librava, já estava havendo a posicionamento dos colegas. Mas esse fundamento, você foi no Vasco ou foi no Bebedorense? Não, o Bebedorense não tinha nada disso, era o tipo amador. Isso tudo eu adquiri no CRB. Foi quase profissional. Exatamente, no CRB. E você, Soria, também? É mais ou menos isso. Você tinha realmente um trabalhozinho específico de alguns fundamentos. Agora, algo que eu acho, eu não concordo. Veja bem, quando você pega um garoto de 10, 12 anos e você coloca ele no campo e já vem um professor tentando modelar. Às vezes o garoto é muito bom do drible, ele é muito bom da criatividade. Você come, não, você não pode driblar. Não, eu acho que você é até uma faixa de idade. Você tem que deixar o garoto colocar a sua capacidade de criação. Agora, daí por diante, você tem um trabalho específico e hoje os clubes de futebol fazem isso. Porque, na verdade, o seu talento, a sua capacidade individual é sua. Não tem ninguém ensinou o Silva a chutar. O Silva pode ter aprimorado. Exatamente. Mas o seu talento, a sua capacidade é sua. E, aos poucos, você vai numa faixa etária e você pode conduzir o garoto. Aí você vai vendo a capacidade dele. Até o posicionamento em campo, ele é que vai descobrindo. O Silva foi interessante. O Silva disse que era ponto de esquerda. Porque, na nossa época, você tinha especificamente as funções. O ponto de esquerda era um cara ofensivo, né? Recebia a bola ali no meio. Ele tinha um confronto quase que direto com o lateral. Você lembra do overlapping? Sim. Que apareceu. Eu disse que era antigo, mas eu me lembro de um lateral chamado Marco Antônio. Marco Andu, Fluminense. Fluminense. Fluminense, exatamente. Depois jogou no Vasco, né? Hoje virou o ala, né? Ele fazia o overlap, lembra disso? É, virou o ala hoje. As passagens dos laterais, né? Mas, lembrando, ele se superava o ponto de esquerda para receber lá na frente, né? Mas, Jerônimo, uma coisa que se faz hoje, e que, na nossa época, já se fazia também. Você, quando fala da formação das equipes, há tempos atrás, você não tinha a mesma velocidade, você não tinha a mesma capacidade de ocupação de espaços. Aí a impressão que fica, quando você chega no repelé, duas equipes, numa velocidade intensa, você diz, ah, mas hoje o futebol, ele é mais dinâmico, ele é mais intenso. Mas o posicionamento é semelhante. Agora, você pegava o Silva, que tinha uma capacidade ofensiva, você não ia mandar o Silva fazer o segundo lateral. O Silva descia para marcar o lateral. Hoje, todos fazem funções diversas, porque o futebol exige, o que mais se pede é tirar o espaço do adversário. E você só tira o espaço quando você ocupa, quando você elimina a capacidade de criação do adversário. Por isso que a diferença é essa, é física. E outra que nós estávamos falando aqui em off, é a questão do jogador sair, ele treina, ele concentra, ele vai para uma palestra, tudo é o técnico que determina. E ele não é capaz de dizer, eu agora vou criar. E aí você vê jogadores com muito talento, mas que às vezes se limitam. Então, a diferença é que hoje se ouve muito técnico, de uma importância enorme. O técnico de futebol hoje tem um valor extraordinário, até pelos seus salários. Mas, ele pouco deixa o atleta criar, né? Eu vou querer aprofundar esse assunto, da importância do treinador, ou seja, da importância do treinador para construir a vitória de um gol. Se isso deve ser debitado, às vezes... A pergunta é essa, o treinador ganha jogo? É isso que eu quero depois entrar nesse assunto. Mas eu queria tratar de uma outra temática interessante. Como era a questão dos contratos naquela época? Porque, você me permita dizer, meu caro Silvio, eu estou dizendo porque eu acompanhei, além de eu ser um torcedor do CRB, eu fui criado ali na Praça Arraiol, ali no Aguiar e tal. Então, ali, é como você diz, ali quase tinha que ser... Negatiano. CRB, né? A gente marcava, não esqueço disso nunca. Vamos assistir o treinador em CRB, vamos entrar no segundo ano, no Beco do Urubu. Você não lembra? Ali no Xangô do Paulo, não apareceu. Aí, esperava ali, era o ponto de encontro, era o Beco do Urubu, porque entrava naquele bequinho ali... Já saía no Beco da Baiana. Já saía naquele sítio ali e pronto. E a gente, inclusive, não se dava nem o luxo de arrodear, pulava o muro. O muro era, o descoqueiro. Como era, naquela época... Os contratos. Os contratos, eu vou dizer, você por quê? Outro dia, eu conversei com o Zé Luiz, lembra, né? Um grande bec do CRB. Becão. E ele me disse que, naquela época, o jogador atuava, mas por conta do emprego que era dado a ele por fora. Ele sempre mesmo foi trabalhar no banco. Como era o contrato naquela época? Não, na minha época, eu já não tinha isso mais, não. O Zé ainda foi, o contrato era o banco. Eu não. Eu tinha o contrato. Agora, como era o contrato de amador no clube, o clube ficava de olho. A maneira que eu ia evoluindo, ele ia alterando o meu contrato. Então, no CRB, eu ia evoluindo. Aí, o meu contrato já ia aumentando de salário. Mas eu tinha um vínculo, uma autorização dos meus pais. Isso não gerava um contrato. Qualquer tempo, poderia me levar. O que é que eles faziam? Quando eles viram que o Silva ia ter futuro... Progredir. Aí, ele me fez um contrato profissional chamado contrato de engaveta. De engaveta, é. Então, esse contrato, eu assinava com meus pais e engavetava no clube. Não dava entrada na federação. Eu ficava como amador. Se algum clube quisesse ter essa... Como o Vasco mesmo chegou para me levar, aí eles deram entrada no contrato e eu já virei profissional. Aí, já mudei. Aí, já mudei. Com 17 anos, já estava profissional por causa do Vasco. Senão, eu ia ficar engavetado. Mas, como o Vasco entrou para não perder, aí ele deu entrada na federação, eu fiquei como profissional. Aí, me emprestaram para o Vasco como profissional. Aí, quando eu voltei, já fiquei como profissional. Então, esse contrato de engaveta era a garantia do clube. Você teve uma horaria também. Também. Depois... Eu quero falar sobre isso. E como era o contrato do ano do CSA? É semelhante ao que o Silvio está falando. Você tinha o contrato de engaveta, que é quando você chegava num certo estádio do futebol e o dirigente lhe via como uma possibilidade de crescimento, ele fazia esse contrato. Mas, na verdade, o contrato é muito diferente do que se tinha hoje. O contrato profissional era um contrato que o atleta profissional era patrimônio do clube. Você fazia um contrato e aí, se um outro clube se interessasse, eles discutiam sem a participação do jogador. Isso foi quebrado muito com o Afonsinho. Afonsinho, não sei se você recorda. Afonsinho, jogador de nível superior, médico e tal. E ele foi presidente do sindicato no Rio de Janeiro e quebrou essa situação exatamente. Depois veio a Lepelé. Hoje já não é mais. Você faz um contrato trabalhista, você joga com um contrato definido. Mas, na nossa época, era diferente. O clube era dono do seu passo. E muitas vezes havia má fé. Demais. Havia, não. Constantemente. Eu fui vítima. Tantas vezes a possibilidade de sair daqui, mas se discutia a questão lá entre eles. Ou seja, o clube se constituiu numa dificuldade pra você progredir. E aí, depois, ele queria trazer pra ele. Olha, a situação é essa. Quer? Aliás, ele não dizia nem que quer. Ele dizia, ó, você vai assim. Aí, você dizia, ó, não, eu não quero. Aí, entrava numa... É o menino que você falou que você esteve para ir para o Náutico. Náutico. Náutico eu fui vendido. E foi acertado sem você ter nem... Foi. Náutico eu fui vendido. Literalmente. Era uma pecadoria. Você não tomou nem conhecimento, né? Não, não. Arruma as malas. Arruma as malas pra ir. E aí, eu recusei, meu amigo, foi uma encrenca. Foi uma encrenca. Você conheceu com seu pai, você falou, né? É, porque meu pai não entendia do futebol. Na época, você não tinha um empresário. Hoje, a questão do empresário, ela é fundamental. Ela coloca o jogador de lado, ele vai se preocupar apenas em jogar o futebol e depois você vai fazer exatamente aquilo que você mais gosta. Agora, na nossa época, não. Você tinha uma relação direta. Depois que os dirigentes discutiam a questão, aí voltavam para o jogador. Se bem que tinha também, né, Silvio, a questão dos 15% do passe, né? Sim, do passe. Que era um benefício que era dado ao jogador. E, às vezes, você abre mão dos 15%. Pra poder sair. É. Às vezes, você tinha que abrir. Abrir mão, né? Então, era muito complicado. Na nossa geração, o Paranho saiu, foi feliz. O Silva saiu. Roberto Menezes também foi para o Vitória da Bahia. Foi junto comigo pro Vitória. Enfim, muitos jogadores, né? Mas era uma dificuldade porque, às vezes, era travado na questão da saída. O clube era quem determinava se seria interessante ou não. Porque vocês foram dos talentos. Eu estou dizendo que, naquela época, não havia nem televisão. Porque, hoje, o indivíduo aparecer, ele tem todas as facilidades, né? Com essa globalização, com o fenômeno da globalização. Mas, naquela época, até rádio mesmo, pra gente ir pra rádio público e tal. Pra pegar, pra sintonizar. Então, vocês viram num mundo fechado. Mas, vocês conseguiram uma projeção além fronteira. Mas, mesmo assim, o salário era de respeitoso, né? Era. Agora... Hoje, você fazendo uma análise crítica. E, olha assim, naquela época, você, com todo o vigor da juventude, você jogando, um sujeito talentoso, né? Meu pai não está mais aqui. Mas, meu pai gostava de ver você jogar, pai. Uma vez, conversando com o papai, porque meu pai era um grande... Eu não tinha outro irmão. Então, meu pai me pegou logo pra junto dele. Então, nós íamos assistir os jogos. E eu gostava muito das considerações de meu pai. Gostava muito mesmo. Então, meu pai, com relação a você, meu pai dizia, ó. O Silva é um jogador, Roberto. E, quando ele pega na bola, você tem certeza que ele vai de brau. Eu nunca esqueci disso que meu pai disse com relação a você. Depois, eu quero tratar como era aquela mágica que você fazia, que dificilmente o cara tomava a sua bola. Vamos fazer aqui uma ligeira pausa. Nosso amigo já sinalizou. E, quando nós voltarmos, vamos tratar de outros assuntos. Vamos tratar de questão do preparo físico, da lesão, como é que recuperava. Porque, naquela época, havia uma coisa chamada infiltração. Você chegou a receber infiltração? Já, doutor Anzelo. Aquilo é um negócio criminoso, né? Exatamente. O que é que você acha? As consequências vêm depois, viu? Vêm depois, né? É, hoje eu tenho consequências disso aí. Sofro. Já eu fui feliz. Eu não tive consequências nenhuma. E há jogadores que se negam. Exatamente. Não, exatamente. Era um direito nosso. Mas eu fazia isso por amor ao clube. Mas a infiltração, às vezes, o jogador ficava ansioso para jogar. Um pouquinho ali, você... Agora, é tudo isso. Mas ele ficava ansioso para jogar, também, em nome da ignorância. É, exatamente. Ele ignorava as consequências. Mas sabe por que, também? Diante desses contratos feitos pelo clube, fazia com que a gente pegasse uma afinidade com o clube e virasse ídolo do clube. Então, éramos ídolos do clube pela continuidade. Tanto tempo jogando no clube e virámos ídolo. E aí, a gente tinha essa responsabilidade com o torcedor de querer jogar com o torcedor. O torcedor queria ver o Silvio no campo. Eu tenho que estar presente. Hoje em dia, você não vê jogador mais. O Silvio em Suarez, quer dizer, não havia aquela questão do... Hoje, o jogador, ele mantém uma certa distância. Ele pode até gostar do clube, mas ele mantém uma certa distância. Mas, naquela época, era amor mesmo. Era amor. Não tinha empresário no meio. Hoje, tem. O empresário torce que você joga uma partida boa, já está negociando você por outro. Não tem afinidade com o clube mais. O torcedor, quando começa a gostar de você, você já não está mais no clube. Antigamente, não. Éramos do clube. Nós jogávamos pelo amor o clube. E hoje, eu noto também que o jogador, hoje, ele tem uma visão assim, uma visão totalmente diferenciada. Só para encerrar, eu li um livro, não sei se vocês tiveram nesse livro, chama-se Uma Estrela Solitária, que é tratando do Garrincha. O Garrincha já era um grande nome do Botafogo quando ele teve uma lesão meniscal, uma lesão de menisco. Como ele já era um jogador de grande prestígio, então o clube preparou, procurou um médico também de grande renome, no Rio de Janeiro, para ele fazer a cirurgia. E o médico examinou e, no dia, marcaram a cirurgia. Dia 18, está certo. Quando era no dia 17 que ele ia se internar para fazer a cirurgia, desapareceu o Garrincha. Procuraram o Garrincha e lá vai, procuraram de todo jeito. Não encontraram. Você viu isso no livro? Quando ele apareceu, já apareceu operado. Mas você se operou aonde? Eu me aperei com o doutor José Roberto, lá em Bangu. Mas o rapaz conquistou. Quem foi que levou? Um jogador disse, foi fulano e tal. Por quê? Porque disse, faça com ele que com ele não dói não. Quer dizer, você veja, a ignorância do Garrincha, né? Foi fazer com o médico. Quer dizer, o médico... Fora do clube, né? Fora do clube e nem com tanto prestígio. Porque um outro jogador disse, faça com ele que com ele não dói não. Vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida para tratar de outros assuntos. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela audiência e voltamos rapidamente. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar loucar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só loucamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. A CL Investimentos. Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327 3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumare oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações. Sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumare, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Baiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em casa. 3313 4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando com essa conversa agradável e uma conversa que traz reminiscências para mim, pelo menos, para uma época muito boa, muito agradável e que eu não vou esquecer nunca. Onde essas duas figuras humanas, nosso Silva e o Soareste, eram atletas que pontificavam aqui. A primeira fase que eu me recordo mais era Soareste pelo CSA, que se notabilizava como um jogador elegante, um jogador ético, um jogador de alto equilíbrio emocional e que isso marcou a sua passagem pelo futebol. E o nosso Silva, eu já disse, eu ia muito a campo com meu pai e o velho meu pai, que já levou, eu ficava comentando com ele, nós comentávamos, e eu gostava muito das opiniões dele. Tudo que meu pai dizia para mim era uma verdade quase que intangível. Então, meu pai dizia assim, olha, Roberto, o Silva, quando ele pega na bola, a gente tem certeza que ele vai deblar o jogador. E eu passei a observar, e é verdade, depois eu quero tratar com você desse assunto. Mas vamos começar especificando essa nossa conversa aqui tão agradável. Eu cresci ouvindo que o Brasil era o país de futebol. E, realmente, o Brasil, nas Copas do Mundo que eu pude acompanhar, ele já ia com uma probabilidade muito alta de ser campeão. Eu estou dizendo isso porque eu acompanhei a partir de 70. Em 1966 eu ainda era muito garoto, mas a partir de 70. E aí o Brasil ia realmente com uma possibilidade muito grande de ser campeão. Aí eu pergunto, nós podemos ser considerados ainda o país de futebol? O Brasil ainda tem hegemonia hoje? Tem mais não, né? Por favor. Do meu ponto de vista, não. Até porque o ranking já está dizendo que o Brasil já não é essa potência toda. Mas se nós pegarmos, as razões são muitas. Em épocas passadas, em todo lugar, você via um campinho de pelada, você encontrava sempre... Eu quero lhe ouvir sobre isso depois. E hoje você já não tem mais. Os países, sobretudo a Europa, cresceu muito e evoluiu. O futebol se tornou uma ciência, que, na verdade, se faz um estudo muito profundo. E nós perdemos essa capacidade. Todo mundo dizia, o grande futebol, a beleza do futebol, está nos pés dos brasileiros. Hoje já não está mais. Nós agora copiamos a Europa. Nós agora estamos tentando fazer com que o nosso futebol se assemelhe ao deles. Então, houve uma mudança radical. Fala-se muito em planejamento. Você acha que a ausência desse planejamento, entre aspas, que eu não consigo objetivar, é o que determinou essa perda do nosso país no que se chama dessa dominância como um país de futebol? Sim. Em tudo na vida você tem que ter um planejamento. Sobretudo o futebol, hoje, que é uma empresa. Mas eu não vejo somente apenas pela organização, não. É as condições. Vamos começar pela base. Por exemplo, nós não temos, eu diria assim, não só os clubes, como também nós não temos uma política de governo que você possa possibilitar um investimento no futebol. Não é só no futebol, mas no de mais esportes. Mas especificamente no futebol, você não vê as escolas, né? Um programa onde você possa incluir o futebol como algo positivo. Porque o futebol não é só mais lazer. O futebol hoje é uma condição de sobrevivência e ela é tirada muito das camadas baixas. Então, nós não temos isso. Então, se limita, na verdade, a um garoto procurar uma escolinha pagando. O CSA, a CRB hoje, exemplificando aqui conosco, eles têm as escolinhas, mas terá que ser paga. E tantas escolinhas espalhadas pelos bairros. Mas eu acho, viu, Geronimo, são muitos fatores que levaram o Brasil a perder essa capacidade. Agora, algo que não se perde, o brasileiro em si, ele já nasce com esse talento. Mas ele está saindo aqui do Brasil com 10, 12 anos, já para a Europa. O garoto não pode sair com essa faixa de idade, mas pega os pais e empregam e leva esse garoto até a volta. O Messi é um caso desse, né? O Messi é um caso e tantos outros. O Messi é hoje mais espanhol do que argentino. Exatamente. Aqui de Alagoas saíram os jogadores, que são destaques no mundo todo, o Pepe, né? Não jogou no CSA nem CRB. Então, essa mudança, né? Claro, a organização, a capacidade de você investir, ela existe. Mas eu não diria... Eu diria que falta muito essa política do governo para você poder implantar a ideia do futebol na escola. O Pepe chegou a jogar em algum clube aqui? Na base do CRB. Profissional? Pouquíssimo técnico do CRB. Ele jogou como profissional do CRB? Não, não. O Firmino hoje também não jogou no profissional do CRB, jogou nas bases. As margens, foi embora. O que é que você acha? O Brasil hoje perdeu essa geomoninha do futebol. O que é que você acha? Quer ver o futebol brasileiro hoje? Vai para a Europa. O futebol brasileiro está na Europa hoje. Futebol arte. Hoje, todo mundo e Deus é futebol europeu. Foi nascido no Brasil. O jogador brasileiro não quer jogar no Brasil. Eu digo isso que eu estava fazendo um trabalho até pela TV Gazeta no Campeonato do SESI. E com o Delano, vendo aqueles meninos, e depois eu fazia, garipando os meninos, para atravessar. Aqueles que eu via que deram, tinha futuro, eu garipava depois, tendo um papo. E eu chegava para o menino e dizia, o que vocês pensam? Querem ir para o CRB? Não. Querem que você me arranje um lugar para ir para a Europa. Ninguém quer jogar mais no Brasil. Porque já pensa na parte financeira, como falou o Soares. Jogar no Brasil não tem mais futuro. Por que é que nós hoje estamos carentes? Porque hoje não tem um trabalho de base mais, porque está sendo que é prejuízo trabalhar na base. Ele não investe mais na base. Então, já vai direto para a Europa. Vai para o profissional. Por que o profissional está carente? Hoje, o Brasil, o sul do país, está fazendo o quê? Pegando as bases de novo, porque futebol está muito caro. Por quê? Porque todo jogador hoje é muito caro. Então, o jogador vai para a Europa, ganha milhões de reais. Então, tem condição de votar, futebol brasileiro não tem. Então, hoje, o futebol brasileiro caiu, porque não tem mais estrutura financeira para aguentar. Hoje, o jogador está muito caro. Hoje, não é mais nem a qualidade técnica, a parte financeira. Mas aí, eu lhe pergunto o seguinte. Com essas escolinhas que existem hoje, viu, Soares, eu queria que vocês dessem uma opinião. O talento não pode deixar de existir. Você pode colocar na melhor escolinha do mundo. Do Barcelona, do Tottenham, do Manchester, do São Paulo, se ele não tiver talento. Aí, eu pergunto, para formar hoje um atleta de futebol, dando a ele condições, em termos de percentual, o talento tem que entrar com quanto? 70%? 60%? Eu diria que 70%. Oi? O resto, você aprimora. Agora, às vezes, é interessante. Você vê um garoto, revelação nas escolinhas e tal. Ou seja, esse menino vai ser um fenômeno. Ele vai evoluindo. Quando ele chega num estágio que se coloca ele num time profissional, ele não consegue desenvolver aquele mesmo futebol que nas bases ele desenvolvia. Eu vejo, muitas vezes, que você tem esses jogadores com essa capacidade, mas você precisa deixá-lo amadurecer. Às vezes, você começa a bloqueá-lo. É com a parte tática muito cedo. Na Europa, se faz muito isso. Se valoriza muito a disciplina tática e aquele investimento no atleta. Nós, brasileiros, já somos um pouco diferentes. Nós investimos muito no jogador, na malandragem, naquilo, na essência do garoto. O jogador que foi na sessão brasileira no pleno de atleta foi para a Itália, o Cacá. Ele veio, realmente, de escolinha. Você repara que ele conseguiu chegar no time profissional de São Paulo sem sair do Brasil, né? É verdade. É uma raridade, né? Raridade. Mas se você observar, o perfil do Cacá não é o perfil do garoto que nós estamos habituados a ver. Cacá é uma das inserções, mas outros também apareceram aí. Formado na base de São Paulo e, claro, que ganhou o mundo. Mas você precisa deixar o garoto, deixar a essência dele aparecer, ou seja, o talento. Mas você chega nas escolinhas dos clubes de futebol, elas são pagas. Então, você precisa ir para o subúrbio, para a periferia, fazer um trabalho de base. Ninguém quer investir mais. Por que você tira ir para uma escolinha? Para uma escolinha, como você quer dizer? Não, foi para o seu pai colocar você na escolinha. Hoje? Na escolinha não tem condições. Olha, o que acabou é que os clubes hoje não querem investir mais na base. Futebol é base. Eu também lembro, quando eu passei um ano e meio no CRB treinando a base, eu cheguei lá, estava lá embaixo, não tinha jogador. E o Gradinho estava como profissional. Chegou e disse, tem algum menino aí para poder levantar? Eu digo, vou consultar por aqui. Peguei o Jean. O Jean era capitão do time de cima. Jean, qual menino aquele? Ele mostrou, o Tiago. Mas estão mostrando tudo. Eu disse, mas tem mais gente. Ah, tem um bocado de gente aí que mandaram embora porque ele não prestava. E então, chegou os empresários com um bocado de jogador lá para fazer ponte, para eu trabalhar jogador para poder vender ele. Aí eu disse, não, pô, vê o que o CRB tem dele. Aí eu fui buscar. Fui pegar um jadilço no VEGEL. Por que você estava fora? Não, porque não me quiseram mais. Peguei o menino, trouxe para cá, botei o menino para treinar, comecei... O menino jogando para... Joga de que? Meia esquerda. Aí eu digo, é o que está faltando hoje. Aí eu digo, meia esquerda é, peraí. Aí eu digo, barata, vamos fazer o inverso. Tu é lateral esquerdo, vou botar tudo na meia, passar de novo, tem mais qualidade, vou soltar o jadilço pelo lado, pela virada. Tá, professor, beleza. Menino, o cara arrebentou, passando direto a partida e o seu lateral esquerdo. Foi parar no São Paulo. No São Paulo, né? Você pegava o menino hoje, você pegava... Eu botei para o profissional nove jogadores. Quando é que esses caras vão botar uma jogadora para o profissional? Inclusive o Jean dizia assim, professor, o que você está botando aqui, todos têm futuro. Botei Chico, botei todo mundo e com a volta do profissional. Tem mais isso. O CERB não tem um no profissional. O CERB, o CSA também é a mesma coisa. Então, como é que você vai fazer um trabalho de base se você não tem apoio? Então, você vai ficar sempre em terminar o campeonato, devolve todo mundo do sul do país e a casa fica sem nenhum. Não faz a base. Então, é só prejuízo. É só prejuízo. Então, se você tem o seu patrimônio, você está investindo ali, para amanhã você vender. Você tem um retorno. E hoje você não tem mais retorno. Isso não está sendo feito, né? Não tem. Acabaram com isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que eu tenho a curiosidade e, com certeza, nossos telespectadores também. Qual foi o grande jogador que você viu na sua vida? Eu vou melhorar a pergunta. Quando você estava ainda naquela fase inicial, qual era o jogador referência para você, ou em Alagoza ou no Brasil? Quem era o jogador que você... A gente não tinha televisão. Você já tinha essa dificuldade. Mas qual era o jogador que você tinha como referência? Olha, antes de chegar profissional, a minha referência aqui era um jogador extraordinário, chamava-se Eric. Não sei se você recorda. Eu lembro. Um grande batedor de pé. Eric era um galego. A posição dele, né? Exatamente. E o Eric tinha uma vantagem. Se o cara sofresse do coração, aí você dizia, vá assistir o Eric batendo o no pênalti. A bola quase não chegava no... É. Eu e ele batemos 32 pontos na palestra, para decidir o torneio. Torneio início, né? Eu e ele. Mas o único que eu quero lhe ouvir depois. O Eric é extraordinário. Se o Eric tivesse tido a oportunidade, ele seria um jogador de seleção brasileira, para mim. Jogador de uma categoria... Primeiro que ele seria um líder hoje, o que é que ele seria? Não. Meio esquerdo. Meio de criação. Meio de criação. Meio de criação. O Daniel Costa de hoje. E quando eu jogava, aí nós tivemos muito, mas eu especialmente o Rivelino. A capacidade dele de jogar não só individualmente, porque o Rivelino além de seu... E você viu o Rivelino aonde? Eu joguei contra ele. Não, mas sim. Eu estou falando de uma fase como referência... Não. Como referência foi o Eric. Foi o Eric, né? No paralelo, jogando, eu tinha uma admiração muito especial pelo Rivelino e pelo Zico também, que eu acho que o Zico é um jogador. Mas o Rivelino, porque ele fazia duas funções para mim. Ele era o meio esquerdo que organizava o time do Fluminense, do Corinthians, mas ele tinha uma capacidade de se transformar num homem de área também. Não um homem de área para estar lá chocando, mas ele vinha com a bola, né? Criava os espaços. Então era um jogador para mim completo. E um detalhe, você citou dois jogadores aí, e eu quero tratar desse assunto rapidamente. Você vê que eles atingiram o ápice, depois foram parar de jogar futebol, você não viu um escândalo na vida desses caras? Ah, pai. Você não via nenhum... Quando eu digo escândalo, nenhum envolvimento com bebida, com drogas, com drogas, com tudo, né? Nada. Qual foi a sua grande referência, senhor? Meu futebol de butão. Manuel Garrincha. De butão? É. Manuel Garrincha. Eu vim de 10 anos, fazia aquele caco de coco, fazia o meu bota-fogo. Eu participei disso aí. E depois passava o óleo, né? Exatamente. E era o óleo que as nossas mães usavam na cozinha, né? Exatamente. Cadê o óleo daqui? Desapareceu. Ele estava usando ali em cima do negócio. O cigarro brilhado. É, brilhado. Então, o meu Garrincha estava lá. Então, o Garrincha era a minha referência, porque eu sempre gostei de diblar. Aí, para a minha referência era o Garrincha. Você chegou a ver o Garrincha jogando? No Vasco. Não, mas eu digo antes que você chegou a ver. Ah, eu vi. Aonde? Jogando. Quando era pertinho de Recife. E já no início da minha carreira, em fim de carreira, eu pegava ele jogando já no final de carreira por aí. Mas eu nunca tive... O episódio da que eu tive foi no Vasco. No final de carreira. E aí, ele jogando amistoso, encerrando a carreira no Vasco. E eu vendo o Garrincha jogando ali. Meu Deus, o ídolo. Eu já cheguei a ver ele jogando. Eu estava começando no Vasco. E ele encerrando a carreira. Eu vindo ali para ele. Pô, Silvio. Ele chegou a jogar no CSR. É, jogo de festa. O Garrincha chegou fazendo umas apresentações. Não, aqui ele jogou. E jogou em Palmeira. Não, ele jogou aqui com o Asa. Foi dois amistosos. Na época, o técnico do CSR era o Dida. Tinha sido companheiro dele também na seleção brasileira. E o Dida... Ele estava fazendo a excursão com o empresário. E o Dida conseguiu trazê-lo aqui. Aí, nós fizemos um amistoso. Aqui no Rei Pelé. Com ele jogando um tempo pelo CSR. Mais ou menos um tempo. E lá em Arapiraca, ele também jogando pelo Asa de Arapiraca. Mas já numa fase já difícil. Ele ainda andou ali na frente do passarinho comprando... Isso, isso é problema. Tudo isso está no livro. Então, era a minha referência. Era ele. Inclusive, que era o meu estilo de jogo. Era o meu estilo de jogo. Ô Silvio, você uma vez... Eu vou relembrar aqui uma vez. Eu estava em campo com o meu pai. Era Serbei Palmeiras. E nesse dia, o vizinho nosso perdeu. Para mim, que era um garoto, perdeu uma bela grana. Aquele apostou no Palmeiras. E você tomou o dinheiro. Quando eu digo, você tomou por tabela que ele perdeu. Você deu um drible no Luiz Pereira. A distância. Eu vim dar aquele tipo de drible. Eu vim com o Paulo César Caju e depois você. Depois eu vim mais. Você ia em alta velocidade. E você fazia a bola ali na frente. Você fazia um jogo e tirava o cara. Como é aquilo ali, hein, senhor? Aqui tem uma explicação, tem? Tem. É o treinamento. O que eu digo a você. Aqueles treinamentos com baliza que eu fazia na vareta. Para cruzar. Então, para furar o espaço. Então, essa habilidade. Eu tinha a minha habilidade. E essa parte física que eu treinava muito. Essa mobilidade. Para ir. Então, eu já ia driblando. Já com ela no pé. Primeiro que a bola não fugia do meu pé. É. Bem pertinho. Bem pertinho. Eu já ia com ela. E o corpo. Tipo cobre. Eu tinha essa facilidade. Quando eu já chegava em cima do adversário. Eu já jogava o corpo. Mas você não respeitou o Luiz Pereira. Que era um grande jogador de futebol. Pior foi o Zé Maria. Você não respeitou, não. Contra o Corinthians. Com o Zé Maria. Que a bola foi lançada para mim. Pelo Salim. Já na beirada do campo. Já na lada. Rubem Salim. É. Ele jogou para mim. Quando o Dominique foi dando tapa. O Zé Maria chegou no carrinho. Com tudo. Eu dei um totózinho. Um tapinha por cima. O Zé Maria passou. Foi bater na pista. E eu saí jogando para o futebol. O estádio todinho caiu. Porque eu tinha essa facilidade de desbrar. E o Zé Maria tinha. O cara perna. O chão de minha barriga. Então, a gente tinha. Aí o pessoal. A gente tinha essa coisa de. Era lagoano. Mas jogava contra esses caras de nome. Mas não tinha essa coisa não, meu filho. A gente ia para cima. É o Joãozinho Paulista que a gente aprontou no Nacional. Jogando fora e dentro de casa. Eu era aí o Joãozinho na frente para fazer tudo. E o Robreval voltava para ajudar. E lá fora eu pegava todo mundo que viesse na minha frente. Eu saia atração para deixar o Joãozinho de casa. Você também colocava a bola na cabeça do Joãozinho Paulista. Eu não colocava para ele fazer. Ele fazia com competência dele. O mérito dele, né? Nós tínhamos uma estratégia quando jogava contra o CRV. Às vezes dava certo e às vezes não dava mesmo. Porque ele desmanchava a nossa estratégia. O Zé Preta. Você lembra aquele grande quase zagueiro? O Zé Preta era quase zagueiro. O Zé Preta teve uma lesão de menino que não jogou mais. Ele não jogou mais. Ele trofiou tudo até hoje. É. Então, nós tínhamos uma estratégia. Nós saímos das vestiárias dizendo o seguinte. Ó, o Silva não pode pegar a bola e levantar a cabeça. No meio de campo para trás, tudo bem. Vocês tratavam disso? Tratávamos. No meio de campo por diante, alguém tem que encostar no seu. Porque se levantar a cabeça, só o Joãozinho Paulista errar. E aí, a gente fazia uma troca de posicionamento na cobertura. O Zé Preta com as zagueiros jogando pelo lado esquerdo. A gente colocava o Zé Preta e o zagueiro central e colocava o Timbó. Jorge Timbó. Jorge Timbó. E o Geraldo. Era o Geraldo, né? Aliás, o Mendes. E aí, o que é que ocorria? Às vezes, funcionava isso até no finalzinho e tal. Mas quando esse cidadão levantava a cabeça, que se dava meio metro para ele, aí as coisas desandavam. Então, o Silva era aquele talento de você não poder deixar ele pensar. Se deixasse ele pensar, as coisas aconteciam. Ô, Sérgio, me diga uma coisa, meu caro Soareste. Uma pergunta que eu quero te fazer. Você era meio de campo, né? Meio de campo. Você era meio de campo. Você chegou... Porque a sua marca é essa. Você é um idotamente ético, equilibrado emocionalmente. Você não via no futebol você estressado. Você chegou a se aborrecer com algum jogador do seu... A mesma equipe sua. E você chamar a responsabilidade. Isso aconteceu. Pedir assim respeito. Aconteceu. Inclusive comigo. Como assim? E acontecia muito mais naquela época do que hoje. E vou te explicar. Porque naquela época você fazia base no clube. Então, nós éramos a sua família. Nós conhecíamos a intimidade um com o outro. Dividíamos quarto. Você passava muito mais tempo no clube do que mesmo em casa. Então, o que ocorria? Às vezes, havia muitas discussões acirradas. Mas elas também vinham no campo da irmandade, da relação de todos nós. Isso ocorria. Ocorria, às vezes, a gente ir buscar jogadores que fugiam daquela situação. Fugiam da concentração. Iam lá fazer as coisas diferentes. E os jogadores eram quem iam em busca desses atletas. Então, a relação era muito familiar. Mas essa questão de discussão no campo, quando você tem esse grupo homogêneo, elas acontecem no campo em função de um resultado. Saiu. Todos nós voltávamos a uma intimidade, a uma relação muito boa. Mas é muito comum. Cabeça ali, ó. Tanil. É o que falta hoje. Ele chegou a chamar você à responsabilidade. Não. Eu tenho uma história consigo. Não. É o que ele falou aí. É uma coisa importante. E que dentro de campo... Hoje eu não vejo mais isso. Hoje eu vejo um jogador terminando o intervalo do jogo entrevistado. Vou ver o que o professor tem para dizer. Não tem autonomia de decidir dentro de campo. Então, a gente saia já tudo pronto. A parte tática. Toda formada. O treinador dizia como... Só aquela dificuldade. Quem sabe é a gente que está ali dentro. Então, eu chegava para o Suarez. Suarez. Tu está metendo a bola aqui. Não está dando. Eu estou muito marcado. Eu vou inverter aqui. Vou sair por aqui. Bota o Zito para o outro lado. Mas sem consultar o treinador? Sem consultar. A gente dentro de campo que se decidia. E o Paranho era o capitão. Vinha com essa autoridade todinha. E aí, vai mexer. Bora mexer aqui dentro de campo. A gente se reunia dentro de campo e mexia. Pô, como é que quando eu olhava o Suarez tinha para a ponta esquerda. Eu ia para o meio. Ele metia... Mudava tudo dentro de campo. O treinador ganha jogo? Ganha jogo. Quando tem a liberdade. Para mim, o treinador ganha jogo no banco. Escalação está garantida. O treinador que mexe na escalação, para mim, e o time dando certo, não é o treinador. O time tem que ser mantido. Agora ele ganha jogo no banco. O time, quando ele convoca para o banco, é que é importante. A mexida do treinador, para mim, é o banco. É ali onde ele decide o jogo. Está jogando o Suarez. Está nós três jogando. Ele não ganha taticamente, não? Não, mas a tática já vem junto. Quem está no banco, está preparado para isso. Aí, de repente, você não está jogando bem, nem eu nem o Suarez. Aí vem o banco. Para tirar um Silva, um Suarez, por você, tem que botar um cara que vai resolver. Então, para isso, você tem o treinador, tem que ter esse cara no banco. Agora, tem treinador que entra, muda tudo. Você está lá, você não está muito bem. Mas, a qualquer maneira, você pode resolver. Mas aí, o cara lhe tira para fechar um jogo, para fazer uma mudança diferente. E aí, quebra tudo. Qual a sua opinião, Suarez, sobre isso aí? Eu concordo plenamente com o Silva. Com mais algumas coisas que, necessariamente, o técnico tem que ter. Primeiro, ele tem que ser um gestor, hoje, muito mais. Uma capacidade de liderança. Uma capacidade de encarar as dificuldades de frente. E isso não é muito... Nem todos os treinadores enfrentam essa situação no mercado. Ele, às vezes, começa a fazer... Formar alguns grupos. E aí, as coisas dizem... Mas, é fundamental você ter alguém no banco que você confie. Que, nos momentos de dificuldade, ele possa dividir isso com os jogadores. Olha, às vezes, eu fico... E, nos meus comentários, eu sempre digo... O técnico pode ganhar e pode perder. Mas, ele é fundamental, como o Silva disse, na transformação da sua equipe. Você joga um primeiro tempo que não está dando certo. Você planeja nos treinamentos. Mas, você não combina com o adversário. Na hora que você não combina, as coisas podem dar errado. Aí, vem a capacidade de visão, de percepção. E recompor também, né? Exatamente. O senhor, o Brasil e a Alemanha, 7 a 1, o que foi aquilo? Tem uma razoabilidade, vamos dizer, em termos de justificativa? Aquilo me marcou muito, viu? Aquilo, pra mim, foi uma coisa... 7 a 1? O Brasil levar 7 a 1? O que foi aquilo ali? Aquilo ali já aconteceu até comigo também. Você não esperava. Eu perdi um campeonato, o mesmo campeonato que eu ganhei pelo CSA, de 80... 79, 81. 71. 71. 71. Você estava conosco. Eu estava com ele. Foi pra justiça, eu fui pro CRB em 73, eu perdi o mesmo campeonato com o CSA, jogando com o Juvenil todinho. E o CRB com um timaço, um timaço. E a gente perdeu o campeonato pra ele. Por quê? O que acontece, essa disparidade é você achar que você não tem competência pra resolver e terminar dando o mesmo. Mas no caso da seleção brasileira com a Alemanha, o que foi que houve? Mas ali que está a qualidade, o Brasil é um timão. Mas chegou na Copa do Mundo, veio o emocional, muita coisa mudou ali, jogadores que choravam. Então, essa coisa muda muito. Você está com um time muito bom. Mas, às vezes, uma peça ou duas que não está bem preparada emocionalmente, desmonta o sistema. Porque um jogador de futebol, o time de futebol, ele não depende de um jogador só. Ele é até uma estrela. Coletivo, né? Por que é que pegaram no pé do Neymar? Eu defendo o Neymar até hoje. Botaram toda a responsabilidade no jogador. Mesmo com aquele cabelinho de mingau? Pode ser o que for. Mas você pode uma responsabilidade em cima do jogador quando tem uns 11, hein? Porque só um tem a responsabilidade de resolver. Por quê? Você não acha que a imprensa é responsável também por isso, não? Mas essa que é a pior coisa, porque joga toda a culpa pra ali. Dá todo o crédito pra o cara e, ao mesmo tempo, joga toda a responsabilidade. Deixa o João tá pequenado, né? Eu era assim. Agora, eu reagia. A imprensa me jogava todo dia. O Silva vai jogar, vai arrebentar. Eu digo, não, tem o Suarez, tem o Suarez, tem o Miço. Eu dizia. Não sei, tem o Joãozinho Paulista, tem o Robert Paul. Não sei o Silva, não. Eu tirava logo a minha resposta também. Se ele não jogar ele pra mim e não aparecer no lance, o Silva não vai jogar, não. O senhor, qual a sua opinião? O Brasil 7x1. O que houve ali? É inexplicável. Aquilo não acontece duas vezes. Nem o Brasil vai dar aquela goleada e, muito menos, a Alemanha vai repetir. Mas o que acontece no futebol, às vezes, é um otimismo exagerado. É algo que você já acha que já ganhou. Todo o cenário daquela Copa do Mundo era para o Brasil. Esqueceram que a Alemanha, ela não tinha a responsabilidade de ganhar. Se você pegar novamente aquele jogo, foi 7x1, a maior parte dos gols aconteceram com o Brasil olhando. Com 20 minutos, estava 3x0. Aquilo não acontece duas vezes. Aquilo é, eu diria, o improvável do futebol, mas que está dentro do contexto. O contexto, né? Então, pra mim, eu já ouvi muita gente falar sobre aquilo. É muito interessante. Cada um tem uma explicação. Mas cada um é no seu raciocínio. Não é uma explicação lógica que você possa tirar daquela situação uma futura situação. Naquela noite, eu dormi mal. Quem não dormiu? Quem não dormiu? Eu não esperava uma reação do time. O Brasil estava pronto, estava arrumado. Estava arrumado. O Silva colocou uma coisa muito interessante. O Brasil viveu uma situação emocional no jogo anterior, se não me engano, com o Chile, que disputou no pênalti, né? Exatamente. A classificação dele. Ali já foi... Teve a questão do Neymar, né? Já vimos que o Brasil não estava tão preparado a emocionamento. O capitão da seleção brasileira, aquele quase zagueiro, né? Que jogou muito bem agora. Exatamente. Tiago Silva, né? Tiago Silva, né? Ele era o capitão responsável de coordenar a sua equipe, de ser a grande liderança. Quando chamaram ele pra bater o pênalti, ele correu. Exatamente. Estava lá sentado. Mas fez uma bela Copa do Mundo agora, né? É exatamente esse emocionamento. Agora, há algo, viu, Jerônimo, que às vezes o torcedor não compreende, e eu acho que é muito assim. Se você jogou, se você viveu aquela emoção dentro do estádio, você pode dimensionar o que é você jogar numa situação, eu diria, às vezes, desconfortável. Por exemplo, você vai um pênalti aos 48 minutos, aí todo mundo corre, né, Silva? Ninguém quer bater. Aí vai o Silva, todo mundo acreditou no Silva, o Silva vai e perde. Aí os caras caem em cima do Silva. Ah, se o capitão pudesse dar um serviço, olha, eu tô indo cobrar o pênalti, porque ninguém queria cobrar. Meu amigo, então, o futebol é... E saísse do alto falante do estádio. Mas, olha, tudo é preparação. Tudo é emocional. Eu fui preparado pra a situação mais difícil do jogo ser eu. O CB, quando eu tivesse, quando eu tivesse. Pênalti. Ninguém pegava nem na bola. Eu sabia que era eu. Se você treinhava também. É. Mas, exatamente. Bateia quantos pênalti depois do treino? Ah, mas tem um detalhe. Tem um detalhe também que acontece, porque tem um jogador, quando a sua equipe tá ganhando, todo mundo quer a bola. Exatamente. Concorda, né? Todo mundo. Aí, quando aparece um pênalti, tá 3 a 0, eu não tenho a responsabilidade. Exatamente. Eu quero, Bateia. Mas, quando as coisas estão complicadas, aí tem que aparecer as lideranças. Exatamente. Aqueles que colocam a responsabilidade, traz pra você a responsabilidade. E aí, o Silva disse uma coisa muito interessante. Eu também não critico o Neymar. Porque se você pode cobrar tudo do Neymar, mas ele não se escondeu. Exatamente. Ele não se escondeu. Ele abusou de ter a responsabilidade pra ele. Então, isso é importante. O nosso diretor já fez o sinal, mas vamos fazer uma outra pergunta. E eu encareço aos ilustres amigos da brevidade, só pra gente fechar o programa. Primeiro, vou perguntar ao Soresto. Soresto, hoje você fazendo uma análise crítica de toda a sua passagem pelo futebol como atleta, como exemplo que você foi, o que você não faria novamente? O que eu não faria, se você me pegasse muitas coisas, mas algo que eu não faria era um conselho que meu pai me deu. Todas as vezes que um clube de futebol vinha me apanhar aqui, como nós já falamos aqui no início do nosso bate-papo, que havia uma dificuldade, mas o meu pai também travava. Ele perguntava, quanto é que você vai ganhar? Eu vou ganhar isso aqui. E isso me levou a passar o meu tempo todinho do futebol sem ter saído aqui de Alagoa e estar agora, nesse momento, contando uma história diferente, como o Silva está contando. Então, eu me arrependo não de ter vivido toda a história do CSA, bonito, espetacular, mas eu queria ter vivido tudo isso com o CSA e ter saído um pouco para estar contando uma história diferente. Que chance você teve para sair daqui, né? Sim, teve demais. E você, meu caro, por que você não faria novamente? Menos amor, mais profissão. É o que tem hoje. Não tem mais amor à profissão. Jogar de futebol não tem mais amor à profissão. Só pensa futuro, é financeiro. A gente não, a gente ama a profissão. Então você seria mais profissional, né? Jogar por amor, financeiramente, até pouco dinheiro. O importante era jogar na Europa, jogar no Vasco, queria ir. Não era nem pelo dinheiro, é pelo Estado de tal lei. Hoje não é pelo dinheiro. Hoje você está no Vasco da gama, mas se você me oferecer mais, você sai de lá e vem para cá. Hoje é o financeiro. Hoje é o financeiro. Só para a gente fechar, ainda hoje eu estou dizendo isso, eu conversei aqui antes com o Soares, que em outro programa conversamos e tal. Eu, se você tiver, me permita dizer isso a você, eu não vou chamar de... Não é azar que você veio num momento que não era para você vir, era para você ter vindo agora. Com aquele futebol seu, você, Soares, eu estou dizendo o Silva porque ele era um atacante, né? É verdade. Ele aparece mais do que o cara do... Mas sem ele eu não fazia nada. Se você tivesse vindo a partir do futebol hoje, você iria muito longe, viu? Você iria para a seleção brasileira com certeza. Mas para eu estar lá, eu teria que levar o Soares, e levar o Joãozinho para o outro era. É coletivo, né? Exatamente. O Silva é um talento daqueles que... Mas veio do momento que... É, porque... Se tiver um talento daqueles que é nato, aquele que você não... Silva, se fosse hoje, ele estaria muito longe. Mas sabe por que a gente diz isso? Porque hoje não existe mais concorrência. Antigamente, o Silva era uma... Tinha mais de 20 caras concorrendo com o Silva. Com o Soares tem que ser muito bom. Hoje não tem concorrente para ninguém. Hoje o Neymar é único, o Cristiano Ronaldo é único. Não tem concorrente. Hoje em dia não tem concorrente mais, não. Antigamente, tínhamos. Então a dedicação era maior. E até mesmo a chuteira da época. Não, porque eu digo isso não. Porque a minha chuteira ninguém tem mais. Eu tenho a chuteira tais, gente, que eu botava no bolso, Soares. A minha chuteira sempre foi de luxo. Agora eu comecei com a drible. Penso a chuteira desgraçada. Tá ligada a gaeta? A gaeta. A gaeta botava no bolso, cara. Soares, meu amigo, muito obrigado. Sempre é uma satisfação conviver com você. Prazer é nossa, satisfação mesmo. Sim, muito obrigado. Obrigado a você também. Uma satisfação conviver com você. Toda a nossa, meu irmão. Mais adiante, eu vou pedir permissão pra chamá-los novamente. Vocês sempre têm boas histórias. Eu tinha muitas perguntas a fazer a vocês, mas, lamentavelmente, o tempo, ele... Tempo hoje, né? Não espera. O tempo, como você disse, o tempo hoje. Então eu queria agradecer em meu nome, em nome da televisão, em nome da nossa equipe, dizer que foi uma honra ter você aqui. A honra foi toda nossa, com certeza. Muito obrigado. E estamos à disposição. Meus raios e telespectadores, muito obrigado pela audiência. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.